O Palácio de Versalhes se prepara para a reabertura após um ano muito difícil. O local, criado pelo rei Luís XIV, que já foi sede do poder político francês, é um dos mais famosos pontos turísticos do país. Mesmo assim, em 2020, o palácio sofreu com a chegada da pandemia de covid-19. Em 2019, a histórica construção recebeu mais de 8 milhões de visitantes, enquanto este ano mal chegou a registrar 2 milhões. Os administradores finalmente estão planejando a reabertura oficial. Agora, muitas coisas se tornaram corriqueiras. O impensável se tornou normal. Quando o palácio ficava fechado por um dia por motivos técnicos ou graves no passado, ou quando ficávamos doentes, era terrível. Imaginar todos esses meses de fechamento, na verdade, é realmente terrível. Então estamos esperando a reabertura. Estamos absolutamente parados. Os funcionários do palácio, obviamente, trabalharam muito durante o fechamento. Mas não é a mesma coisa que acolher o público. Este castelo é um lugar público desde o início. Era assim que Luís XIV queria que fosse. O palácio de Versalhes foi construído em uma área de 800 hectares e tem 2.300 aposentos. Desde 1979, a construção foi agraciada pelo Unesco como patrimônio da humanidade. Este palácio não pode viver sem o público. Por isso, há uma diferença entre a nossa vontade de trabalhar e a realidade de que a vida parou, não importa o que façamos. Dessa forma, ninguém viu o resultado do nosso trabalho e esforços aqui. O palácio deveria ter sido reaberto em 15 de dezembro, mas ainda vai ter que esperar até 2021. Para isso, Versalhes prepara uma exposição dedicada ao pintor Riaçante Rigaud, autor do mais famoso retrato de Luís XIV, conhecido como o Rei Sol. Obrigado.